Música 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 Amém. 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 E teo tira loña que é o fure de fono E pate, ali está ali rata com choco A nos puxas E teo tira loña que é o fure de fono E teo tira loña que é o fure de fono E a brincar no mamarote O baila Música Música